Olá, bom dia! Mais um ano está chegando ao fim e nesse último TVA Esportes de 2023, a gente faz uma retrospectiva dos acontecimentos esportivos mais marcantes da temporada, começando lá em janeiro e chegando até agora em dezembro, sempre com o protagonismo e o foco nos atletas e clubes gaúchos das mais diversas modalidades e foram muitas as conquistas individuais e coletivas. São momentos de alegria e de lágrimas, de paixão, esforço e superação, momentos que você viu no TVA Esportes. Além disso, foram mais de 200 entrevistas ao vivo aqui no estúdio da TVA ou via aplicativos de internet. Bora então relembrar tudo de bom que rolou no esporte aqui no estado ao longo do ano. Logo no primeiro mês de 2023, um atleta gaúcho foi protagonista na conquista de um feito histórico para o tênis brasileiro. O porto-alegrense Rafael Matos, ao lado da paulista Luiz Estefani, levantou a taça da chave de duplas mistas do aberto da Austrália. Pela primeira vez, uma parceria totalmente nacional conquistava um título em torneio do Grand Slam. Virando o calendário, no final de fevereiro, todas as atenções do basquete brasileiro se voltaram para Santa Cruz do Sul, na região central do estado. Com o ginásio anão completamente lotado, a seleção nacional disputou dois jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. No duelo mais aguardado, vitórias sobre os Estados Unidos, por 83 a 76, e vaga garantida no Mundial disputado meses depois em três países da Ásia. Março começou com uma despedida. Ex-número um do mundo, a judoca Maria Portela anunciou sua aposentadoria das competições. A gaúcha disputou três Jogos Olímpicos e foi em busca de uma nova carreira. Eu vislumbro uma carreira como treinadora, acredito que são muitos anos dentro de uma seleção brasileira vivenciando diversas escolas diferentes, e seria um desperdício todo esse investimento se hoje eu não pudesse passar para as novas gerações também. Também em março, Porto Alegre foi durante três dias a capital do skate nacional. A capital sediou na Orla do Guaíba uma etapa do STU National e teve vitória da gaúcha Sofia Godói na final do Parque Feminino. A Agafuque de Canoas venceu em março a primeira Copa Internacional Pedro Beber de futebol para cegos. O time dos craques Ricardinho e Nonato, da seleção brasileira, derrotou na final Fortaleza, do Peru. A competição foi realizada em Canoas, na Grande Porto Alegre. Na segunda quinzena de maio, uma multidão de apaixonados por corridas lotou o Autódromo de Tarumã para mais uma etapa da Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. E por pouco o público não viu uma vitória gaúcha. Na segunda corrida do programa, o novo hamburguense César Ramos travou uma briga intensa com o Rubens Barrichello pelo primeiro lugar. No final, quem levou a melhor foi o ex-Fórmula 1. Maio também foi o mês do gaúchão-bol, a final do nosso campeonato de futebol americano. O Porto Alegre Pampin quis bem que tentou. Chegou a comandar o placar, mas não deu para as abóboras. O título continuou nas mãos do Santa Maria Soldiers. Dominadores da bola oval no estado, os soldados são agora octa-campeões estaduais, com seis triunfos consecutivos. Junho começou com um grande evento esportivo nas ruas da capital. A 38ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre, que você pôde acompanhar ao vivo na tela da TVE. Na prova feminina, a primeira a cruzar a linha de chegada foi uma sorridente Marley Willers, a paranaense de nascimento e gaúcha de coração, que começou a correr aos 39 anos de idade, percorreu os mais de 42 quilômetros em duas horas, 40 minutos e 50 segundos. Estou muito feliz, agradeço a Deus, patrocinadores, amigos, a família, a essa galera aí. Quem quiser saber quem sou! Olha para o céu azul! Entre os homens, vitória africana do queniano Vestos Cheboy. Os estaduais de flag modalidade da família do futebol americano, que vai estar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, também foram disputados no sexto mês do ano. E dois times da capital fizeram a festa. No feminino, as gurias do Lions Flag Football levantaram a taça pela primeira vez. Já no masculino, os bohemians garantiam o campeonato. Agora não tem mais boa! O inverno chegou e, em julho, o para-arqueiro Reinaldo Charão brilhou no Mundial de Paratiro com Arco, realizado na República Tcheca. O atleta gaúcho e a goiana, Jane Carla, conquistaram a prata na prova da equipe mista composto Open. E, com o resultado, garantiram duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris, que vão acontecer em agosto de 2024. Amigo e figura querida do TVA Esportes, Charão participou como convidado em vários programas ao longo do ano. Preciso dar uma entrevista na TVA, porque a TVA é pequena. Ainda em julho, o tênis gaúcho voltou a fazer bonito. Foi na Copa das Federações de Tênis, em Minas Gerais, evento que reuniu a nova geração de tenistas de 19 estados do país, mais o Distrito Federal. Em agosto, a melhor nadadora paralímpica do país, e uma das melhores do mundo, a unionista Maria Carolina Santiago, da classe S12, para atletas com baixa visão, conquistou oito medalhas no Mundial de Natação de Manchester, na Inglaterra. Foram cinco ouros, uma prata e dois bronzes. A atleta do União foi a maior medalhista da competição. Na última semana de outubro, o esporte gaúcho voltou a estar em destaque. Agora, no Campeonato Mundial de Clubes de Punhobol, disputado no Paraná. Na final masculina, a Sociedade Dinástica de Novo Hamburgo levantou o troféu, após superar na decisão o time alemão do TSV FUNSDAI. Outubro também foi marcado pelo início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A delegação nacional teve o melhor desempenho da história, com um total de 205 medalhas, ficando em segundo na classificação, atrás dos Estados Unidos. E os atletas aqui do estado voltaram com várias medalhas. O Sojipano Almir Júnior foi prata no salto triplo. Os esgrimistas do União voltaram com quatro. Guilherme Todo foi bronze no florete masculino. Mariana Pistoia também bronze no florete feminino. Todo e Pedro Morostega participaram do bronze na equipe do florete. No judô, os atletas da Sojipa retornaram de Santiago com seis medalhas. Foram três individuais, prata de Daniel Carninha e Rafael Macedo, e bronze com um Ketlin Quadros, além de três pratas na disputa por equipes mista. Com os gremistas Gustavo Martins e Ronald, e o colorado Matheus Dias, a seleção brasileira conquistou o ouro no PAN, após 36 anos. Na vela, teve bronze na classe NACRA 17, com o Samuel Albrecht, ao lado da carioca Gabriela Lincolino. No tênis, Marcelo de Moliner voltou para Caxias do Sul com um ouro nas duplas masculina e uma prata nas duplas mistas. É campeão! Jogou! Oi, pessoal! Conquistei minha terceira medalha nos Jogos Pan-Americanos. Vai, Brasil! Na temporada do automobilismo, não faltaram pegas e momentos emotivos nos circuitos gaúchos. Em novembro, a decisão do superturismo passou pelo Autódromo de Tarumã e os campeões foram Thiel de Andrade. Em novembro, foi a vez dos nossos para-atletas brilharem no Chile. O Brasil fez a melhor campanha da história, com 343 medalhas e o primeiro lugar na classificação geral. Os meninos do futebol de cegos comemoraram o pentacampeonato para Pan-Americano com Ricardinho, Luan e Nonato, jogadores da Agafuque de Canoas. No judô, o caxiense Marcelo Casanova subiu no lugar mais alto do pódio, na categoria até 90 quilos. Teve ouro no taekwondo com outro atleta de Caxias. Maria Eduarda Stumpf foi campeã na classe K44, categoria até 44 quilos. Fechando a lista, com ela, Carol Santiago, que dominou as piscinas. Ela caiu cinco vezes na água e foram cinco ouros. O também unionista José Luiz Perdigão acumulou quatro bronzes. Novembro e dezembro foram meses de finais nos gauchões de futsal. Nas competições femininas, ninguém conseguiu parar as gurias da Selemaster. O clube de Uruguaiana soma agora oito conquistas da Série Ouro e cinco do gauchão da Liga. No masculino, a ACBF garantiu o bicampeonato do gauchão da Série A, organizado pela Liga. Na Série Ouro, por conta de uma confusão numa das semifinais, o campeonato chegou ao fim sem decisão na quadra nem festa do vencedor. O título foi atribuído pela Federação à Iesco Cerceza. No futebol feminino, 2023 foi o ano das gurias do Internacional. O brasileirão nem correu tão bem assim, com queda nas quartas de final. Bem melhor seria o segundo semestre. Em outubro, as coloradas fizeram uma ótima campanha na Copa Libertadores. A final esteve à vista, mas acabaram na quarta colocação. Se não deu para ganhar o título na Colômbia, no gauchão, em novembro, foi diferente. Na decisão com as rivais do Grêmio, uma vitória e um empate garantiram a recuperação da hegemonia estadual. E no último mês do ano, ainda deu para conquistar a Brasil Ladies Cup. No futebol delas, não dá para esquecer a bela temporada das meninas do Juventude. No estadual, as jaconeiras voltaram a ser o melhor time do interior e ainda tiveram a artilharia da competição. A centroavante, Talita, que marcou 22 gols. As alviverdes também mandaram bem na série A3 do Brasileirão, conquistando um histórico acesso para a segunda onda em 2024. E o último mês do ano começou com mais um feito da tricampeã mundial de judô. Mayra Guiar venceu o Grand Slam de Tóquio, considerado o torneio mais difícil do mundo. Foi a primeira vez que um brasileiro conquistou uma medalha de ouro. A sojipana foi impecável, vencendo duas atletas japonesas e batendo na final a israelense Imbar Lanir, atual campeã mundial. E a gaúcha Vitória Strasburger, jovem prodígio do tênis de mesa, teve mais um ano de ótimos resultados. Agora em dezembro, a atleta da sojipa faturou a medalha de ouro na categoria sub-21 do TMB Platinum Campeonato Brasileiro, disputado em São Paulo. No absoluto, a vitória ficou com o bronze. E encerramos o ano com um título inédito. O Atlântico de Erechim foi campeão da Liga Nacional de Futsal. O time gaúcho bateu os catarinenses do Joinville numa virada histórica, fazendo os dois gols decisivos nos últimos 36 segundos da partida. Depois de três vice-campeonatos, o grito de gol foi mais do que merecido. Campeão da Liga Futsal 2023! 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 Ufa! Foi uma grande temporada do Esporte Gaúcho, não foi? Em 2024, vai ter mais. E claro, nós da TVA Esportes e vocês aí do outro lado vamos ficar na torcida por novas façanhas do Esporte Gaúcho. Para vocês que nos acompanham ao longo do ano, o nosso muito obrigada com desejos de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. A gente se encontra novamente aqui em 2024. Tchau, boas festas e até lá! Tchau, boas festas e até lá!